Diretamente do fundo da grota, eu faço pra vocês o meu ensaio mais ou menos assim, ó. Manha em rancho de barriga a pinha, por isso é que eu canto assim, pra relembrar o meu passado. Eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelinhos fumaçados. E quando rompa a estrela d'alma, a quieta chalinda já quase clara o dia, eu pingo de arreio, ele já não travaria, Enquanto uma caracuda vai cantando empoeirada, no dupe do soro, e tá no piquete relixão, foi do todinho.